Quando a RTP faz anos, estamos todos de parabéns. E por isso Portugal no coração abriu as portas de casa para comemorar estes 55 anos da sua televisão. Catarina, mais um aniversário da RTP. Já são 55. Olha, eu vim daqui também. Muito obrigada. E tu eras pequenina e já andavas aqui nos corredores. Já andava aqui nestes corredores com cheiro a pó, cheiro a arquivo, cheiro a história, cheiro a Portugal. Quando o meu pai está aqui e vinha a trabalhar, ainda trabalha, felizmente. 55 anos? Meu Deus, 55 anos. Eu não tenho ainda, tenho 48. Portanto, eu com 7 anos já era louco para a RTP. 55 anos, Tânia, dos quais tu já fazes parte há quantos? Olha, vou perguntar. Às vezes tenho estado a fazer esta pergunta a toda a gente. E agora a pensar em mim não me lembro bem. Eu acho que entrei em 99. Como é que é fazer parte de uma casa que todos nós nos habituámos a ver desde pequeninos? Olha, eu costumo dizer que a RTP é a minha vida. Já tive várias oportunidades de sair. Nunca o fiz. Tudo aquilo que eu sou, devo à RTP. Tudo aquilo que a RTP é, é um bocadinho também de todos nós. E de todas as pessoas que a fizeram até agora. Era quase natural que o teu percurso passasse por aqui. Eu sei, isso é por acaso, é uma pergunta engraçada. Não sei se seria natural. Sinto-me aqui muito bem. Eu vim cá ainda de ir para a SIC, porque o meu primeiro programa foi o top mais. Tu podias ser no rosto da informação. Podia, mas não era a mesma coisa, garanto. Não era. Não seria de certeza uma matéria mais séria. Não, mas não era uma informação tão credível também. Mas sabe, sim. Portanto, no fundo, eu acho que as coisas... A vida das pessoas encaminha-se sempre para onde ela faz sentido. E a minha faz mais sentido aqui. Os 55 anos são fantásticos, não sabe? Estás tão meio conservada. Fazem milagres nesta casa. Nós crescemos a ver a RTP e agora estar cá dentro, como é que é? É diferente. É grande e maior do que eu jáava. E hoje estás a receber aqui na tua casa as pessoas todas que fazem parte da RTP. É um momento feliz. É um momento feliz, porque, enfim, toda a gente sabe, não vale a pena esconder. A RTP está a passar uma fase difícil, tal como o país. Portanto, é um bocadinho o reflexo do país, tanto quando está tudo bem, como quando está tudo menos bem. E eu acho que é muito bom saber que nós estamos todos juntos, não é? E que ninguém faltou à chamada. Queremos convidados? Sim. Pré-combinados? Sim, dá-me o... Está bem, está bem. Beijinhos, parabéns. Este também é um espírito muito RTP, não é? É muito família, encontram-se nos corredores, cumpriram-se reuniões. É assim que nós funcionamos aqui. Pois, agora ficaste a saber que vou apresentar o telejornal. Ficaste agora a saber a grande notícia de última hora. Nuno Santos. Comidou o Catarina Fustaz. Está tão bem entregue a nossa informação. RTP faz anos, mas somos todos nós que temos que comemorar. Exatamente, todos nós que comemorar. Aqui em casa e lá em casa. Sim, todos a comemorar. Queres fazer um tchim-tchim? Tchim-tchim. Ai, nossa. Exatamente. Obrigada, Dálvia. Estão acabadas daqui a 55 anos. Ai, só soust tu, eu vou estar ótima. Normalmente. Sou eu. Vou cá ficar assim. Tchim-tchim.